Lá lá, lá 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 Se a vida é passado, junto, cura e medida Importa buscar, saber, é voar só pra Como o vento anuncia o passar Hoje eu quero que você se entenda melhor Desate esse nó que o peito já dói Se ontem não foi, amanhecerá Hoje eu quero que você se entenda melhor Desate esse nó que o peito já dói Se ontem não foi, amanhecerá Ba-da, 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 ba-da Para, 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 para Se a vida é passado, futuro e vida Importa buscar, saber é voar, soprar Como o vento anuncia o passar Hoje eu quero que você se entenda melhor Desate-se norte, o vento já dói Se ontem não foi, amanhecerá Hoje eu quero que você se entenda melhor Desate-se norte, o vento já dói Se ontem não foi, amanhecerá Hoje eu quero que você se entenda melhor Desate-se norte, o vento já dói Se ontem não foi, amanhã não é esperada Hoje eu quero que você se entenda melhor Oi, oi, tá funcionando? Oi, oi, tá funcionando? Oi, oi, tá funcionando? Não sei se entenda nem calar Pesada que se toque o peito da mãe Se ontem não foi a morte de esse lado Oi, oi, tá funcionando? Oi, oi, tá funcionando? Oi, oi, tá funcionando? Oi, oi, tá funcionando? Não aguento a pouco pra se toando Vou perdendo a manha Hoje o tempo precisa ver como uma aranha Oh, calma, sigo uma cadência O segredo da água do rio é Por chance ela presta e se ativar O tempo devolveu o rio O vento começa a agender no rio E nem sempre dá certo Pra dar água pro rio Mas geralmente só pra dia Tenho empurrando Com uma pimenta O vento levantava a dor Até o palácio que o dia já nasceu Eternidade se esconde em um segundo E a gente é de tempo O tamanho do mundo Por isso que passou Acho bom deixar pra paz Eu rodo minha atenção No momento que agora ali está Se tinha fé com ele Foi pelo instante Eu estou aqui Agora presente Prassecondary Prasentate 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 Música Música Música